Então você quer comprar a minha e o Flowey? Ora, mas é claro, eu vejo que o Flowey não te protege de nada. De maneira alguma você vai com a gente! Aliás, eu posso proteger ela sim! Ela e a sua... Flowey, eu não quero que você fale nada sobre a minha doença. E por que? Você está com vergonha por acaso? Simplesmente eu não quero que ele saiba. Não fala nada, ok? Ok, ok, certo! Ok, você pode vir com nós! Beleza! Então... O que estamos esperando? Olha que estuda estou! Snowden? Que lugar é esse? Snowden aonde estamos? Mas esta é a cidade de Snowden. Você nem quer saber que estava em Snowden? É... Não... Certo... Então vamos andando? Ei, Flávio que está fazendo mais uma surpresa para... Eu acho que ele vai se zangar. Eu vou ter que provar, as vezes não temos que ter diversão. Por isso que? Frisk! Corre! Frisk, corre! Volte aqui, Frisk! Me pegue se puder! Eu sei que você quer jogar no tour. Ah, te peguei! Eu sou uma menina muito má! E muito bonita! Você é muito bonita! Você é muito bonita! Você é muito bonita! Você é muito bonita!